O Rio Grande do Sul vem sendo castigado pelas fortes chuvas, trazendo um rastro de destruição. Pessoas acabaram que perdendo as suas vidas. Já sobe para 39 o número de pessoas mortas. Lembrando também que por onde a água passou, acabou que levando carros, levando animais e causando uma destruição total. Trazendo um caos sobre toda a sociedade ali no Rio Grande do Sul. Mas como no dia de hoje ainda está previsto para chover muito mais, as pessoas continuam com medo e preocupadas com o que pode acontecer. E dessa forma as pessoas estão sendo levadas a abrigos para que assim possam se proteger. Lembrando também que em meio a tudo isso, existem pessoas que se perguntam se é o apocalipse no Rio Grande do Sul. Bem, não é o apocalipse, mas é um momento de tristeza e de muito temor, aonde vem sendo castigado pelas águas. A gente vê nas imagens que muitas pessoas perderam tudo, casa, eletrodomésticos, roupas, ficaram sem nada. Mas dessa forma continuam ainda preocupadas com o dia de hoje, o que pode acontecer, pois está previsto para chover bastante ainda no Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.